Eu vou para Londres representar os motoristas de aplicativo do Brasil. Meu nome é Marlos, sou motorista Uber e começou a chover aqui em São Paulo, embora seja três da tarde, mas acabou de começar logo que eu fui gravar, né? Mas vamos lá! A United Private Hired Drivers, chamada de UPHD, que é uma associação de motoristas lá de Londres, que é um braço também da chamada Associação de Trabalhadores Independentes da Grã-Bretanha. Eles estão fazendo um evento, na verdade, uma convocação para várias associações do mundo inteiro, de diversos países, principalmente aqueles países onde a Uber tem grandes centros, digamos assim, grande demanda. Eles estão fazendo esse evento para justamente juntar os representantes ou associações de motoristas do mundo inteiro para discutir estratégias para ter melhores condições de trabalho para os motoristas de aplicativo do mundo inteiro. O evento vai acontecer no dia 29 e 30 de janeiro. Deixa eu só esconder o dado aqui para o telefone deles, porque senão o pessoal é capaz de ligar para lá, né? Mas está aqui, acho que tem por aqui a data, mais ou menos por aqui, 29 a 30, né? E é um evento organizado por uma associação de lá, tá? Juntando associações no mundo inteiro, segunda parte aqui. E, inclusive, inclusive, eles emitiram a minha passagem, né? O pessoal de lá quer que o Brasil participe. O pessoal de lá está pagando a passagem do Marlon, né? Para estar nesse evento. Inclusive, o hotel e a alimentação, eles também estão pagando lá. Achei bem interessante tudo o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a passagem já está emitida aqui. Essa aqui é a minha passagem, tá? Não é só eu que estou indo lá, tá? Do Brasil, também está indo o Denis, da Ampa RJ, a Associação de Motoristas lá do Rio de Janeiro. E também, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não está confirmado, não foi emitida a passagem, mas deve ir sim o Duda, que é o presidente da Amasp. A Amasp até fez questão de gravar hoje um vídeo com a camisetinha da Amasp aqui, né? Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo. O Duda está renovando o passaporte aí, está tentando fazer toda a documentação para que ele possa viajar também. E é assim que ele regularizar a situação dele do passaporte, aí a associação de lá também vai emitir a passagem dele. E eu acho que a grande questão é por que o Marlon foi chamado, o Duda, o Denis do Rio de Janeiro, Por que essas pessoas foram chamadas para representar o Brasil lá nesse encontro, nessa conferência de associações do mundo inteiro? Bom, tudo começou em final de abril, início de maio de 2019. Naquela época, a Uber estava ali para abrir as ações dela na Bolsa de Valores. E estavam se organizando um protesto mundial em relação à Uber para chamar a atenção para as condições de trabalho dos motoristas de aplicativos. E nessa época, a associação Amasp já tinha sido convidada para chamar para esse protesto mundial. Tanto que na época eu cheguei a fazer um vídeo aqui no meu canal no YouTube falando para os motoristas que se sentissem injustiçados ali com as condições de trabalho da Uber, né? Que, da Uber e de outros aplicativos, mas especialmente da Uber, né? Que parassem de trabalhar naquele dia 8 de maio. O vídeo, inclusive, até entrou em alta no YouTube, né? Chamando muita atenção do Brasil inteiro. E a partir desse momento, nós, da associação Amasp, por exemplo, o Duda e o Marlon, começamos um relacionamento ali com outras associações do mundo inteiro. Não vou deixar de destacar também o Flávio Reniel, também da diretoria da Amasp, que também mantiveram bastante contato na época com o pessoal da Califórnia para poder, enfim, fazer parte dessa organização aí em relação ao protesto dia 8 de maio do ano passado. Acredito que um dos pontos também que chama a atenção do mundo inteiro, seja o pessoal dos Estados Unidos, seja associações da Europa, da Inglaterra, ou de outros lugares do mundo, é como que nós no Brasil, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, estamos tratando a parte de regulamentações. Em outros lugares do mundo, isso é problemático, principalmente em Londres, por exemplo, que a Uber, enfim, recentemente, ela perdeu o direito lá de operar, né? A autorização da Prefeitura de Londres, digamos assim, perdeu lá o direito. E perdendo esse direito, né? Quem perde o direito de trabalhar são os próprios motoristas. Então, um dos objetivos que a gente tem aqui no Brasil é levar para eles lá o que a gente tem feito aqui no Brasil que tem dado melhores condições de trabalho para os motoristas de aplicativo. O que a gente tem feito para permitir que os motoristas continuem trabalhando sem o Estado, né? Sem o governo ficar atrapalhando essa profissão. Nesse evento também a gente vai apresentar ali para outras associações do mundo coisas que a MASP tem feito, como o bolsão no aeroporto de Viracopos, ponto de apoio ali do lado de Congonhas, proteção veicular, enfim, uma série de coisas, né? De ajudas a um motorista que a associação a MASP tem feito aqui em São Paulo e que serve de referência para outros lugares do mundo que outros lugares do mundo não fizeram ainda e eles querem entender também como isso funciona. Logicamente, essa é a parte que a gente vai contribuir para o evento. A ideia nossa, de nós três, nesse evento, que estamos indo nesse evento, é justamente também aprender com eles. Logicamente, eles têm feito algumas coisas nesses países todos que podem ajudar a gente aqui no Brasil. E o legal de uma conferência desse tipo é justamente essa troca de experiências. Por exemplo, vai ter a Associação de Motoristas da África, da Índia, em alguns lugares da Ásia que agora eu não me lembro, mas enfim, são lugares que talvez tenham até as mesmas condições de falta de segurança que o Brasil também tenha. E, por exemplo, podemos trocar informações sobre o que acontece de falta de segurança lá que a gente pode melhorar aqui no Brasil. E no final desse evento, todas essas associações, elas vão escrever um manifesto. Até diz aqui o documento assim, nós iremos escrever um manifesto para todos os motoristas baseados de aplicativo que trabalham nessa economia compartilhada, também chamada de gig economy, ao redor do mundo, setando ou discriminando, digamos assim, o que os motoristas querem e como nós vamos atingir isso. Por exemplo, algo que é globalmente demandado é justamente o aumento de tarifas. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro se pede aumento de tarifas. Exemplo agora em Portugal, a Uber começou o ano baixando tarifas, os motoristas de lá estão muito chateados com isso. Inclusive, eles estão de greve, se não me engano, nos dias 4, 5, 6 de janeiro. Eles estão fazendo protestos lá em Portugal contra essa redução de tarifas. Aqui no Brasil, a gente sabe que o tema segurança é muito importante. Enfim, a gente vai escrever qual é a... Enfim, a gente vai escrever esse manifesto, que é o que os motoristas do mundo inteiro querem e como o mundo inteiro, como essas associações do mundo inteiro vão se organizar para conseguir atingir esse objetivo global. Enfim, e como a Uber, digamos assim, é uma empresa global, nada mais justo que os motoristas se juntarem globalmente para atingirem melhores condições de trabalho, melhores benefícios aí para o motorista de aplicativo. Bom, eu fico muito feliz de estar sendo reconhecido, não eu, mas a Amasco, estou chamando mais atenção aqui de novo para a Amasco, a Associação de Motorista de Aplicativo, do qual eu sou vice-presidente. O reconhecimento disso é que a gente possa estar lá, junto com o Demos e com o Duda, estar lá em Londres, levando essa demanda dos motoristas de aplicativo. E a gente sabe muito bem quais são, quais são, já tem um compilado dessas informações. E a gente vai levar para lá para defender os interesses e como a gente vai alcançar. E também espero contribuir com o pessoal de lá, principalmente na questão de regulamentação, que é algo que a gente tem feito bastante forte aqui no Brasil, tem funcionado bem e seria legal a gente ajudar o pessoal de Londres, por exemplo, na regulamentação de Londres. E todo esse reconhecimento também vem por causa de vocês que assistem esse canal. Afinal, a Associação de Motoristas de Aplicativo ou o Marlon constrói coisas que ajudam o motorista. Vocês que assistem os vídeos aqui, que aderem aos protestos ou questões de chamada pública de regulamentação ou questão de produtos, parcerias que a gente faz e que os motoristas aderem, tudo isso é por causa de vocês. Então, vocês usando tudo isso que a gente disponibiliza e consegue para os motoristas e vocês tendo sucesso com isso, isso vira uma referência, não só no Brasil, como para o mundo inteiro. Então, parabéns você, motorista do Brasil, que faz acontecer, faz a sua vida melhor. Você está sendo uma referência para o mundo inteiro e tanto que estão chamando aqui a gente para representar todos vocês lá em Londres. Beleza, pessoal? Me acompanhem lá no Instagram, porque eu vou estar fazendo stories, vídeos, posts e vai me acompanhando no Instagram para que vocês ficarem sabendo mais antecipadamente. Claro que eu vou publicar vídeos de lá, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi o manifesto, o que foi escrito. Enfim, eu vou estar mantendo vocês bastante atualizados. Mas lá no Instagram você consegue saber as notícias antes, na hora que eu estou vivenciando lá. Só siga lá, Uber do Marlon, no Instagram. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, uma boa notícia aí no início de ano de 2020 e vejo você num próximo vídeo. Valeu! Opa, Tupo! Taperci! Tchau, 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 tchau!